Luz de plateia, por favor. Gente, eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu tenho uma figura muito ilustre. Eu queria subir o Kid Bengala aqui no palco. Palmas pra ele. Eu quero conversar com ele. Tudo bem, Kid? Posso fazer uma brincadeira com você? Pra pegar leve. Óbvio que eu vou pegar leve com essa rola que você tem, pô. Eu fiquei mais admirado com você. Não fica muito perto não que eu tenho um pouco de resenha. De verdade não. Pode ficar aí. Kid, eu tenho uma dúvida aqui. Você faz filme pornô, certo? Posso até fazer um aqui com você. Não, tá tranquilo, pessoal. Seu dia a dia... Como é que é o meu dia a dia? Meu dia a dia eu trabalho pra caramba, quando eu chego em casa eu quero fazer um sexo. Porque eu tô cansado de trabalhar. Você que faz sexo o dia inteiro. Você chega em casa, você abre a planilha do Excel pra se distrair. Porra, que porra. Vem a hora de fazer essa somatória. Que isso, rapaz. Pra relaxar. Kid, você tem Facebook, Kid? Porra, rapaz. E como? É mesmo? Agora eu tô no WhatsApp. Aliás, nós dois estamos no WhatsApp. Vamos abrir seu Facebook. Vem aqui, Kid, brincar. Entra aqui no seu Facebook. Eu vou analisar suas fotos. Entra aí. Mas eu não vou fazer mais nada do que isso. Eu prometo. Você tá de brincadeira. Pode entrar, Kid. Não, pode entrar, Kid. É muito errado falar isso. É muito errado. É muito errado. Não, não, não. Logra. Logra aí. Eu não vou sacanhar. Sacanagem. Imagina, quem é isso? Quem faz sacanagem é você. Tá aguardando o quinta-feira. Tá certo. Você meteu tanto no cu das pessoas, agora é a minha vez. Vamos lá? Pra quem não sabe o nome de Kid é Clóvis Basilio. Pai, você entrou no meu Face, hein? Tá. Vou te tirar a mão daqui, por favor. Valeu. Eu já tô falando de cu duro. É foda. Deu uma... Juro. Pelo amor de Deus, maldito. Sai daqui, sai daqui. Vamos ver essas fotos. Isso daqui... É um pedaço do seu pau ou é o seu braço? Não, isso aqui é a minha mão, cacete. Isso aqui é a minha mão. Meu pau tá aqui do lado. Não parece que ele tá segurando o pau pro pau. É aqui, ó. A cabeça... Mas tudo ele me falou que ia fazer. E aqueles que não... É o pai do Kid, velho. É pra demoração. Pessoal mais velho e criança, eu acho que é o momento de ir embora. Tá bom? Vamos continuar. Faça isso, não. Visita o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, uma das 7ª maravilhas do mundo. Arthur Kid Bengala. E eu levei a minha Bengala lá. Tá vendo aqui? Eu vi você urinando, inclusive, né? Você veio aqui... O dia que você urinou, né? A gente vê a foto. Vamos falar com a Lidiana, eu vou fazer o seguinte. Tive uma ideia. Pessoal... Me converti. Hoje deixo a indústria do pornô. Estou indo rumo à Rede Record. Obrigado a todos. Amém, Jesus. A galera tá rindo muito aqui, ó. Todo mundo... Você tá zoando, cara? Olha só. É o assunto mais comentado da web agora, né? Mas daí que você me arrombou, manda um comentário? Porra, velho. Você vai pra Record, imagina? Os caras contratam, é verdade. Uma boa ideia. Rodrigo Faro se fode. Olha só, cara. Olha, cara, o maior comentário do mundo, velho. Viviane Camargo, posso falar? Pode falar com quem você quiser, hein? É todas parceiras. Oi, Vivi. Me converti. Sou de Jesus. Não entendi. Larguei o pornô. O que você acha? Quem é você? Eu sou amigo do Maurício Pereira. Quem é você é muito bom. Nunca viu minha piroca? Claro que viu. www.exvideos.com Viviane está digitando. Acho ótimo Deus e tudo em nossa vida. Pois é, ela me ama. Jesus me ama. Você... Quer aceitar Jesus? Você precisa de algo no seu corpo. Precisa. Dos meus 33 centímetros. 33, velho? É, quer medir? Não, valeu. Porra, velho. É uma canela que você tem. Não, cara. É um pênis. Como é que é no frio? No frio é foda, né? Fica com 19. É uma merda. Não, no frio não. Você quase acertou. Vamos ver quem curtiu o que você falou naquela hora ali. Depois dessa eu vou dormir. A galera tá comentando. Caralho, as pessoas... Eu fico imaginando... Você cutucar alguém no Facebook é tipo um crime, né? Não, mas eu sempre dou cuticada no pessoal. Muito boa a mensagem do Mário. O pessoal me convertiu hoje. Deixa-me dizer boa noite. Estou indo rumo a Rede Record. Vai comer na fazenda inteira. Eu agradeço a intenção dele, viu? O pessoal tá falando todo, velho. Gabriel Infinity, já falei. Fernanda Guaruta, já falei? Não. Posso falar com essa daqui? Essa daí... Pode. Oi. Oi. Ei! Que isso, olha! Não faz que sujeito! Não faça isso aí, porra! Desculpa aí pessoal, nope sabia too. O pro senso é ele aqui, ó! Perdão! Eu tô constrangido. Sinco errou! Porra, porra que sentido? Me perdoem ai viu, pessoal. Tem um pessoal ali do fundo que tomou uma cegada ali... vamos falar com as pessoas então decidi tomar essa decisão depois de ver meus filmes meu pênis é grotesco não tinha percebido isso e o quanto ele fazia mal para as meninas semana que vem começo no brasil da gente os nomes assim no brasil da gente na rede record às nove com você me convidou para o cqc com ana rickman não senhor rickman até que é bem-vinda né muito obrigado a todos que me evangelizaram porra aqui de trair o movimento velho vai lá só para comer as apresentadoras sai do face do que de criatura das trevas agora é só adianta não adianta e pornô brasil 17 de novembro de 2003 manda e-mail da sua escrita blog para aqui de pegar lá original original arroba arroba gmail gmail.com.com mas da rola dura mole não em cima da tv e me mandem senão eu não sou capaz de abençoá-las fiquem com deus amém jesus complicado palmas para o que de bergara que participou do pisciculo o maior atroporno do brasil e eu sou amigo dele e ele é o próprio quem quer trabalhar comigo pessoal bom